Música Volta aí games, de volta e dessa vez mais um vídeo da nossa Master Liga no Xbox 360 do PES 2018 E vamos lá então, gurizada No último vídeo pediram pra eu contratar aí o Pogba, que foi o Luca Agra Gamer que me pediu E também pediram pra trazer aí o Luiz Soares e o Gabriel Jesus, ou o Gabriel Jesus Que foi o Nelson Play, vamos tentar trazer, cara Gabriel Jesus tinha tentado trazer, não veio Já Já o Soares vai ser mais difícil, então eu vou tentar primeiramente aqui Ô Pogba, Pogba Mano, Pogba seria excelente no nosso time, cara Meu Deus, cara, como ia ser bom Tem três Pogba, cara, não sabia disso Vou tentar iniciar a transferência normal aqui, boladão, beleza Vou tentar agora o Soares Se eu não me engano tem assento E eu acho que daí não vai aparecer Porque eu não botei o assento, quase certeza É, não apareceu Agora acho que aparece, hein O Isidro Soares Vou tentar pagar a taxa de... Ah, não posso porque eu já tô negociando Depois a gente tenta então negociar mais, cara Ô caramba Vamos lá para a partida agora Que é... É Premier League, não É League One Liga Francesa Então vamos tentar jogar as partidinhas aqui Em breve aí mais Champions League No nosso... Na nossa Master League aqui Ninosol29 Seja muito bem-vindo, irmão Ó, mais negociações ali Master City aí querendo o nosso Neymar Mas não, né, velho Lucas Moura saiu por impréscimo Que beleza, hein Neymar não, velho Neymar vai ser renovado aqui Negociação, não Interromper Mas é nosso O Casmo Moura se foi Outros clubes aqui que temos Pogba já tá continuando, né Sané, não tenho... Ah, beleza Eu não tenho como negociar com ele agora Também não tenho com a Black Olha aqui Que buchaca, hein, mano Eu não tenho orçamento Caramba, velho Fiquei vivendo esses malucos aí, cara Sei lá Novo acontrato, não Aberta ofertas Já era Cavalho também Aberta ofertas E empréstimo Vai tudo Ninguém quer vir pro nosso time, né, cara Vamos que vamos E temos que ganhar isso aí, velho De qualquer jeito A gente vai ter que ganhar Ahn... Pra se manter na primeira Na primeira colocação ali Não podemos dar bobeira Que a gente deu no último vídeo Pra quem não viu O cara foi... Foi... Foi tenso, velho Deixei empatar um jogo Que já tava ganho Ih, a janela vai fechar, velho A gente precisa de um goleiro, velho Ninguém quis mais Ninguém do meu time Vamos ver Ih, do meu time Não teve nenhum interesse Vamos, Black Ah, mano Tem que negociar com a Black Vamos dar uma atualizada aí Ih, a janela vai fechar Em breve, hein Temos aceitos Aí, vem Vem, Samé Vem que vem Samé, nosso Já era Samé joga muito, velho Querendo trazer o William Eu acho que vai ser bem difícil Trazer o William Mas seria bem da hora Oferta recebida pelo Thiago Silva, velho Qual será a proposta pelo Thiago Silva? Valor de mercado 154 milhões Transferência 187 milhões Ó Mas não, né, cara Thiago Silva é topper Vamos renovar o contrato com ele Renovado o contrato com o Thiago Silva Ele é nosso Mano, o Slow vai ter o que fazer, velho A gente não vai conseguir contratar ninguém mais A gente precisa tentar trazer o Lukaku, né, mano? Lukaku é outro que tá mito demais Nesse peça Acabar o Lukaku é outro que é o Lukaku Ah, tá brincando não dá mesmo pra negociar Ah, rapaz Acabou o tempo, velho Na hora que eu ia tentar o Lukaku E eu acho que o Lukaku é a vinha, hein O Gladiador Cavando e está de saída Não, cara Acho que não, né Acredito que não Vamos que vamos, então Partir pro próximo O time acho que vai ser isso aí, cara Não vai ter muita atualização nesse time Aí o time do mês Aí Neymar e Cavani lá na frente Ó, agora vamos para Partidas da Ligue 1 Cara Lyon, velho Lyon, agora é clássico Agora é ganhar ou ganhar Então, bora pra partida Com chuva e tudo Paris Saint-Germain E Lyon Começar, né Contratação de peso Olha lá pro Maxwell Pro Maxwell De cobertura Pra fora Bora, então, para o segundo tempo Ui, precisamos fazer gol Precisamos fazer gol Que, né A vida não é fácil A gente não pode ficar assim Com 0x0 E empatando E empatando E empatando Daqui a pouco a gente já perde Primeiro lugar, velho Vamos ganhar todas Já que o Lyon É mais difícil Bora lá pro Neymar Bora Vamos, Neymar O foda é que tá com chuva Mas vamos, Neymar Vamos que eu confite Olha aí, Neymar Olha aí, Neymar Ah, quase Já tá com pra baixo Bolão pro Maxwell Falou só lá O de Maria Não deu ali também Maxwell Ah, não é Não sei se ele tava impedindo Não tava Olha o Neymar Olha o Neymar com a bola Olha o Neymar Olha o Neymar Olha que tu consegue Não deu Opa Vai Neymar Aquela marca em cima demais, velho Cavani girou Bateu Não chegou nele Olha aí, velho Não vai, cara Não vai mesmo Os caras são chatos Mbappé Tudo de Maria Já lança ali O Cavani Bate Bate Tá lá Gol Do PSG Cavani É um mito, velho É um mito Cavani, Cavani, Cavani Tá lá, velho Tá lá Chegou nele a bola É difícil ele não fazer o gol Tá lá 1 a 0 PSG Golaço de Cavani Tá fazendo uma jogadinha agora Pro Neymar fazer o gol dele De Maria Sané Neymar Sané Maxwell Neymar Lá vai Neymar Agora vamos entrar com o bola e tudo com ele Só que não, né Só que não deu Porque o zagueiro desgraçado Tirou a bola Agora o cara vai fazer uma cera É, não fez cera Ih, rapaz Vamos, Verratti Vamos, Verratti Vem o passe Mbappé Mbappé Pro Neymar Nossa, não tocou Que mentira, velho Vai terminar o jogo E Terminada a partida 1 a 0 O importante é os 3 pontos Que nós conseguimos agora Está perfeito, mano Está perfeito esse resultado Perfeitão Mano 1 a 0 3 pontinhos na cola E vamos que vamos Rumo à vitória Rumo ao título Em breve aí Mais Champions League também Queremos Champions League também, né E o Olympique de Marseille venceu E bordou E bordou E bordou E empatou Tá bom Vitória apertada Mas o Cavani está ali de boas na lagoa De boa na lagoa Cavani Gladiador Cavani Está de saída Não, mano Não vai estar de saída, não Tá louco Situação do jogador O que é isso, Cavani Que ela está querendo sair Oh, Cavani Não Mete o pé Não dá de cuzão, Cavani Vai abandonar o time assim Tá louco Vamos para o jogo Então contra o Nisse Ai, eu não arrumei o time Ai, cagada Eu não arrumei o time Vamos ver se pelo menos o Neymar está aí, né Eu esqueci de arrumar o time Que animal Ai, ai, ai Vamos para a partida Paris Saint Germain E Nisse E o negócio é o seguinte, mano É a última partida desse vídeo E vamos ganhar É ganhar e ganhar, né, mano Ganhar e ganhar E todo mundo que está acompanhando aí Essa série no canal, mano 250 likes aí Sei que é difícil Sei que a gente não vai alcançar isso aí Mas Vamos que vamos, cara Não custa nada sonhar 250 likes aí Vamos que vamos E agora sem chuva Sem chuva é o que eu gosto Sem chuva sai mais partida da hora Nossa Toma na orelha Tomou na orelha Vai ficar ligado Vai ficar ligado Vai tocar para a área Toca para a área Lá no Cavani Lá no Cavani Que isso Que isso Que isso Tu que nem é Maria do Rosário Mas o que é isso Mas o que é isso Milton 6988 Seja bem-vindo, hein, mano Tamo junto Salve, salve Cara online aí Jogando o pezinho De Maria Cavani Embapê Para o Cavani Opa Opa Aqui sobrou para ele Bate Cavani Opa E pênalti o seu juiz Que que é isso Massa, juizão Essa tua Ladrou, hein Berratti Vai em cima Para o Cavani Vai de novo ele Mano É o lindo Goal Cavani Cavani De novo ele Para decidir O jogo Cavani 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 Bolão, cara Que bom Vem lá 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 Esse é o cara Cavani Bica, bica Vem lá Termina A partida Itacuanto Itacuanto 2 a 1 1 a 0 Terminou 1 a 0 Mais uma vitória Mais 3 pontos Vamos nos isolando Lá No Procurador Francesa Primeira colocação Muito bom Muito bom O Olimpique de Marseille Tomou 3 Do coisa E o Bordeaux ganhou Tá bom, cara Aí, eu tomo 9 pontos A frente Tá muito bom Negociações terminaram Por enquanto Não vamos ter mais Negociações O time vai ser esse E o próximo vídeo É Liga Francesa E depois Copa Francesa E em breve Champions League Também Gurizada Então O vídeo vai ficando por aqui Vamos bater a meta De 250 likes Vamos ver se a gente consegue Acredito muito Que vocês vão Deixar o like Todo mundo quer assistir aí Sério É muito importante Muitas pessoas Esquecem do like E acham que não é importante Mano É muito importante Então Assistiu o vídeo Cara Deixa o like Deixa o like 250 aí Vamos tentar É o desafio pra vocês Que tá lançado E comentem também Aí Sobre a série Se vocês querem que continue Se estão gostando Se não estão Querem que eu mude Alguma coisa Então é isso aí Um forte abraço a todos Se você não conheceu o canal Ainda Sejam bem-vindos Se inscrevam aí Tamo junto Um abraço Falou Fui